Estamos de motorhome aqui na Argentina, mais especificamente no Ushuaia, e vamos mostrar pra vocês como está o preço das coisas no mercado. Então, meus amigos, já prepara o botão e segue a gente pra não perder os conteúdos de viagem. Pra trazer o dinheiro pra Argentina, a gente usa o Wester Union, e hoje está R$ 1,00 para R$ 71,00 a gente. Começando pela maminha, que está R$ 16,26 o quilo. E a paleta está R$ 18,87 o quilo. Uma dúzia de ovos está R$ 6,30. O grão de bico está R$ 2,50 e a ervilha R$ 2,61. Desodorante do ovo está R$ 8,70. Um dos nossos vinhos favoritos está R$ 12,80 e a Xandom R$ 28,50. Uma Red Bull sai R$ 5,08 e uma Corona R$ 5,16. O quilo da cenoura está R$ 4,20, a banana R$ 8,00, o saquinho de cebola R$ 4,20 e o de maçã verde está R$ 8,40. A batata doce está R$ 6,05, os arandanos, que é tipo uma blueberry, está R$ 6,50. O quilo da uva R$ 9,70, o quilo da pera R$ 6,88 e o pêssego R$ 9,00. E aí, o que acharam? Comenta aí embaixo, aproveita e segue a gente. Vale liberdade!